O que tem no quem não faz, toma de hoje! Tiago Silva evita a briga de Neymar e Cavani no vestiário. Palmeiras ganha do Curitiba e está quase chegando no Corinthians. Saiba o nome do juiz que deu a liminar para a cura gay. CBF quer árbitro de vídeo na próxima rodada, mas ninguém sabe como será. Ladrão fica preso ao assaltar a casa e chama a polícia para te salvar. Zagueiro do Curitiba não sabe se vale a pena ter árbitro de vidro. Impa revela quais são as músicas mais cantadas nos karaokês. O programa Ad Night volta com nova temporada essa quinta para Felicidade do Tacola. Quem não faz, toma! Eu sou muito... Esse Adnet continua empregado, essa é a pergunta que eu falo. O cara é um talento, Tacola. O programa é ruim? É ruim. Você é um tá rápido. Ele é um talento e você é um tá rápido. Você tem que admitir que o cara é talentoso. Mas o programa é ruim, Ricardo. O programa é ruim. O Ad Night é ruim. Você pode não ter gostado da última temporada. Ele fez algumas reformulações. Vamos dar uma oportunidade. O Tanuar é legal. Está certo disso? Esse Ad Night é um lixo. Começou ruim, ele ficou um pouco pior. O Tanuar é ruim e o Ad Night é pior. O Tanuar não. O Tanuar é divertido. Duas porcaria. Não é não, é bom. O Tanuar é divertido. Você gosta de Game of Thrones, eu não posso acreditar em você. É ruim. Você torce para o Corinthians. É ruim também. Você achou que o João fez gol de cabeça. É ruim. E essa camisa da Holanda você está usando? É ruim também. E meus amigos? É bom. É bom. Só que não. Negão, tem prêmio ou não? Tem sim. No nosso Instagram está valendo um par de ingressos para o show do CPM 22. Que vai rolar dia 30 de setembro na Audioclube. Boa. Resultado hoje no final do programa. Beleza. Tem no WhatsApp também. O quê? Posso falar o número primeiro? Pode falar. 9-8-3-3-3-8-9-8-9. Está valendo um par de ingressos para assistir no dia 22, na sexta-feira, o show da Luísa Posso, em tributo ao Michael Jackson. Muito bem, papai. Para participar você manda uma mensagem aqui no WhatsApp falando que você quer ir no show da Luísa Posso. Isso. E já manda o nome completo, porque é com o nome na lista. Nome completo. Tem uma pergunta para o Denis aqui. Nome completo no WhatsApp. Repete o número que eu esqueci. 9-8-3-3-3-3-3-8-9-8-9. Bisnaguinha que só rapidez, né? Pois bom. Mensagem da Salud de Santo André, Denis. Denis, para você que é inteligente, de quem é a frase? Eu não senti a bola na mão. Alternativas. Eu não senti a bola na mão. A. Ronaldo Fenômeno. B. Jô. C. Aranha. D. Denis. Deve ser do Ronaldo. Pode ser todas? Deve ser todas. Muito bom. É do Ronaldo Fenômeno. Muito bom. Ó, deixa eu falar. A gente tá falando de prêmio, vamos aproveitar. Falar do atacadão aqui. Aliás, ô Cleiton, veio gente pra danar hoje, hein, mano? Vocês não fazem nada naquela bagagem? Daniel. Não, nós vêm pra trabalhar aqui. O seu Daniel, o Cleiton é o outro lá. O Cleiton é aquele ali. É, exatamente. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui. Vocês estão de brincadeira. Tá aqui o Cleiton que tá ali do lado. O Daniel. O Felipe. Cadê a Flávia? Não veio? Não veio. Fala o trânsito. Quem tinha que vir, não veio. A única mulher não veio. Não veio. Vagabundo também. E o Carlos Caio Felipe. Tá aí também? Tá lá no canto? E a Daniela Pieck também, que é a da GV. Também não veio, velho. Tá no trânsito. Tá no trânsito. Tá tudo no trânsito. Ó, vou falar um negócio legal. Eu queria que você prestasse atenção. Porque é um presentaço, tá certo? Ô Daniel, faz só. Você merece ganhar uma máquina do Tegusto do atacadão e da Nestlé. Máquina do Tegusto. É boa demais. Você acha que eu não uso? É boa demais, meu. Envie uma frase no Facebook do Quem Não Faz Toma. Começa por aí. É isso aí. O Facebook é Quem Não Faz Toma. Quem Não Faz Toma. Ó, as duas frases mais criativas vão levar uma máquina do Tegusto. A máquina multibebidas que prepara as bebidas ideais pra todos os momentos do seu dia. Uma delícia. Até na cozinha da minha cara, maluco. Eu tô falando, tô no picano. É bom. Tem o chocolate. Tem o gelado aqui. E detalhe, são duas máquinas por semana até o final do mês. É isso? É isso aí. Tô errado ou não? Não, certinho. Duas máquinas até o... Duas máquinas... Até o final do mês. Até o final do mês. Tá certo? É isso aí. Fechado. Ó, aproveita pra comprar suas cápsulas nesse Café Dote Gusto no Atacadão. O lugar de comprar barato. Tem cápsula pra caramba, né? Tem. Tem mais de nove sabores lá. Nove sabores, né? É muita coisa. E o preço muito competitivo. Pode ir lá. Eu tenho certeza disso. O Atacadão mesmo. É sempre legal. As duas melhores respostas eleitas pela produção do programa vão ganhar. Então, nessa sexta-feira, a gente divulga os ganhadores que participaram essa semana. São duas máquinas por semana. Vocês estão muito loucos. Tá no nosso Facebook. O prêmio é bom demais. O prêmio é bom demais. Não é prêmio, é um presente. É mais que um prêmio, é muito melhor. É um presente pra sua casa, pra sua família. É legal. Pô, legal pra caramba. Agradecer a galera da Nestlé que tá com vocês nessa parceria. Vocês devem ter comprado coisa pra caramba pra vocês ganhar nessas máquinas. Nossa senhora. Vocês alimentaram. O cara de vendas, o departamento de vendas, tá rindo à toa, Daniel. Com certeza. É uma hora atacadista do Brasil, tem que comprar muito. E inaugurou a outra loja lá, né? A Centro e Quarenta e Duas. A gente chama ela de Centro e Quarenta e Duas. A inauguramos Centro e Duas agora. A Centro e Quarenta e Duas. E tá indo, já tá funcionando direitinho, tudo aberto? Já, venta em pouco. O sistema não caiu, tá tudo funcionando. Não, 100%. Convidamos a todos pra ir conhecer a loja. Quando vocês abrem, vocês colocam o gerador? Toda loja tem gerador, não. Toda loja tem gerador, né? Não tem jeito, né? Hoje não dá pra contar, né? Se dá uma picotada no ano, já era. É isso aí. O sistema perde lá o cadastro. O cadastro das máquinas, dos códigos de barra. Então, tá dado o recado. Eu tô esquecendo alguma coisa, não? Não, é isso aí. É isso mesmo. Então, você faz o seguinte. Duas máquinas da Dote, maravilhoso, da Dote Gusto. A máquina multibebidas que prepara as bebidas mais legais do planeta. É show de bola. Entra no nosso Facebook, no Quem Não Faz Toma. E são duas frases, certo, Ricardinho? Bom demais, bom demais. Escreve lá o que você acha mais legal. E se vai comprar a recarga, posso chamar de recarga? Isso, as cápsulas. As cápsulas, vai no Atacadão, fechou? É isso aí. Então, vocês vão tomar café e deixa a gente trabalhar. Obrigado. Valeu. Atacadão, obrigada, Nestlé. É nóis, irmão. O prêmio é sensacional. Não, ele é lá no Facebook, participa. É, o prêmio é sensacional. O Palmeiras ganhou, negão. Vai, Palmeiras. E eu torcendo pro Curitiba. Nunca vi o São Paulino torcendo pro Palmeiras. E o Palmeiras torcendo pro Curitiba. Pô, o Palmeiras ontem ganhou de 1 a 0. É, aí o Hino. Jogou muito, porque eu fiquei sabendo. Pô, um joguinho feio. Joguinho feio, Tatola. Já posso falar, você assistiu. Eu te juro por Deus, eu tô desistindo, Cuca. Eu não sei o que passa na cabeça do Cuca, velho. Bate e rebate, Cuca. Ó, a gente vivia falando que tinha um cientista lá no São Paulo. Como é o nome daquele maluco lá? Rogério Ceni. Não, não, outro. Esse aí é o cientista mais moderno. Tinha um outro lá que veio, eu não lembro o nome dele. Era um velho lá que era... Um gringo lá. Era um gringo. Vivi inventando. Meu, desculpa. O Cuca. Não, o Osório e o tempo Carpegiani. É, o Cuca tá muito louco. Também, era de São Paulo. Carpegiani faz 500 anos. Mas o apelido de professor Pardal, pra quem não sabe, foi com ele. Foi com ele. O Palmeiras treinou no 4-4-2. Onde que entrou ontem? Tava no 4-3-3. Jogou... Pra que serviço? Tirou todo mundo. Mas ele trocou os três por meia dúzia. Ele não mudou o esquema, né? Não, para de número. Vamos falar de jogo, meu. É, o importante é que o Palmeiras ganhou. E o Curitiba continua... Não vou falar o que eu ia falar aqui, mas eles vão zoar. Continua na frente? Atrás de São Paulo. Vai estar... É, melhor se falar do lado, que tá com 27. É, do lado, tá com 27. Tá do lado. É brincadeira o negócio desse. E tinha bastante gente. E foi no Paquembu, né? Tinha 26 mil pessoas. É. Foi no Paquembu, porque agora começa. Quinta-feira tem derru. Sábado tem... É, tem bom job. É Couch e derru, né? Não. Não é Couch? Couch e derru. É, Couch e derru. É, Couch e derru. E o Bocão do Guns N' Roses é com o Death Leper, é isso? Guns N' Roses com o Death Leper. É, é isso aí. O Death Leper é com a Aerosmith. É com a Aerosmith. É com a Aerosmith. Ih, Domingão. É verdade, Aerosmith com o Death Leper. Guns N' Roses é com o Alice Cooper, cara. Olha, meu. Vai ser bem legal, que é na terça que vem. Então, começa isso tudo. Agora o Pobreiras arrancou todo o gramado, né? É isso aí. Tirou todo, mas contra o Santos. É. Contra o Santos. A próxima semana, no Clássico, já vai estar tudo bonitinho. Ó, quer comprar um ar-condicionado? Tem dúvidas entre o modelo, split ou janela? Não sabe quantos BTUs. Isso é um saco, né? Quantos BTUs você precisa? Para calcular para ser especialista. Não é? Para ser especialista. Será que vale a pena investir no modelo inverter para economizar na conta de luz? As respostas para essas e outras dúvidas estão na Frigelar. Você encontra especialistas para indicar a melhor solução para o seu ambiente. Sempre com a maior variedade e o menor preço. Ar-condicionado é na Frigelar, tá certo? Tem uma loja no centro, que é 33526900, e a da Zona Leste, que é 35838999. Entra lá no site, que é frigelar.com.br. Não espera chegar o verão para comprar ar-condicionado. Faz que nem eu. Inclusive, porque o verão já chegou, né? Já chegou. Nem avisou, mas já chegou. Eu mandei cinco de uma tacada só, mas eu fui malandro. Eu vou falar o que eu fiz. Fala. Eu liguei nos concorrentes tudo, para ver se era muito caro. Aí liguei, fui ligando aqui, ligando ali. Aí chegou lá, eu liguei no Frigelar. Falei, Frigelar, ajuda aí, irmão. Ajuda aí. Posso falar? Sem pedir desconto, o preço já é melhor. Já era melhor. Já era melhor. Aí o cara falou, falou, tá tolo, irmão. Dá um boi aí. A carteirada, ó. Ó o boi, ó. A carteirada. Ó o boi, ó. Já deu a carteirada. Ó o boi, ó. Aí deram mais um desconto ainda. Então, quando você ligar na Frigelar, você fala... Fala que é o tatola. Fala que é o tatola. Você fala com o Patrick e fala assim, eu sou tatola. Eu sou tatola. Dá-lhe porco. Primeira frase, dá-lhe porco. Ele acredita e você já caga um descontão e já põe o ar-condicionado na residência. É isso mesmo. Fechado? Fechado. Teve um cara falando hoje aí, Denis Mota, me ajuda aí, que vai curar a gay. Não, é, mais ou menos. Porque gay é doença? Que papo é isso? É um juiz, o juiz lá de Brasília, e ele pegou e falou que vai autorizar a... Psicólogos a tratarem... O sistema público de saúde é tratar o gay pra ele poder ficar curado. Porque ele acha que ser gay é uma doença. Ser gay é um outro cara. E o cara vai depender do SUS pra curar o gay? Não, é. Tô de brincadeira. Imagina, se vai morrer tudo gay, se depender do SUS, vai morrer tudo gay. Não é possível isso. Ele falou, o nome do juiz é o Valdemar Cláudio de Carvalho, e ele foi quem determinou que a cura gay pudesse ser tratada no sistema de saúde, e a Organização Mundial de Saúde, desde 1990, já disse que ser homossexual não é uma patologia. É óbvio. Quer dizer, não é uma doença. Faz tempo, né? E esse cara tá achando que esse mundo... Isso tá uma confusão nas redes sociais. Estão falando que vai ter artista. A Gretchen falou que vem pra cá. A Gretchen vem pra cá. A Gretchen não precisa. A Gretchen vai... Ela tá querendo vir pra cá. Vem lá de Portugal pra cá. Deixa ela. Eu acho que tem que ter campanha mesmo, pras pessoas aprenderem a parar com essa bobagem, meu. Eu acho que as pessoas têm que mostrar que são contra esse juiz, meu. Não é possível. O cara é maluco, meu. E aí mobilizou a classe artística toda. Tem um monte de gente postando foto com remédio na mão. Foi um monte de coisa pra essa campanha. O Luciano Huck mandou presente pra Eliane. Isso não é presente, né? O cara não gosta da menina. Eu acho que ele ficou com inveja. Sabe que o Luciano Huck foi... A Eliana teve filho. A Eliana teve filho. Teve. Com o filho do Flávio Rico. Você não vai falar que o Luciano Huck já pegou ela. Já pegou. Ele foi namorado. Foi namorado mesmo. O último namorado dela. Foi namorado dela. Namorado dela. Antes dela casar com Angélica. Ele. É. Antes do... O último namorado... Como é que foi ela aí? O último. A última namorada antes da Angélica era a Eliana. É isso aí mesmo. Isso é que ele gosta de coisas infantis, né? Ele gosta de programa infantil, né? Já catou a Xuxa. Já catou a Angélica. Quero ver ele catar a Mara, véi. Agora do jeito que ela tá... Mas já catou a Ivete Sangalo. Já catou a Ivete Sangalo. O Luciano Huck é a chibatador dos malos. Meu Deus, papai. Já que a nariz deixou a festa. O marido da Liliana, que é o Adriano. O Adriano Rico. Ele é diretor do Luciano Huck. É. Aí sabe o que ele mandou de presente? Não. Um ramalhete de flor. Flor se manda pra defunto. Ou não se manda pra gente viva, rapaz. Flor se vai pra nada. Não fazia. Todas as mulheres. A maioria das mulheres gostam de flor. Não, pode. Quando chega, eu vou dar aqueles pólen, dar coster no nariz. Mas eu posso falar, ele podia ter mandado um presente bacana. Manda lá um carrinho de duas rodas, sei lá, um pouco espacial. Um carzinho motorizado, um molequinho controlado. É, um barquinho, um barquinho bacana. O Raul Gil mandava também uma flor. Ele mandou flor também. O Raul Gil, mas o Raul Gil não tem ideia. Eu falava, manda uma flor lá. Isso aí é seu serviço. Isso aí é seu fudido. Imita o Raul Gil. Como é que o Raul Gil fala? Eu não sei, não lembro. Nada? Nada, não lembro. Você nunca assistiu o Raul Gil? Eu não lembro. Eu também não lembro. O Raul perguntou. Não, mas é a música. Mas ele perguntou. Vem pra casa, Silvio Santos. Imita. Não lembro. Tempo. Ele fala, tempo. Eu vou imitar o Raul Gil. Ele fala, tempo. Tempo? É. Tempo. Perfeito. É o que eu assisti. Eu, de olho fechado, achei que era o Raul Gil. Eu olhei pra sua cabeça. Quando você virou de conta, eu falei, o Raul Gil. Você não confundiu, né? Não é a caixa. 2018 tá aí, ó. Somos 200 milhões de brasileiros. Uma só torcida, como sempre. E pra comemorar com essa seleção linda de momento, até que final teve uma seleção decente, a Panini lançou uma coleção incrível. Coleção de figurinhas da Seleção Brasileira Rússia 2018. Os jogadores destaques do Brasil, nos mundiais. Os grandes ídolos históricos. Os atletas da era Tite. Inclusive, a Panini fez uma página dedicada só pro álbum do Car... Ó, que bacana. Exatamente. A seleção dos Car... Tá demais. E ainda tem figurinhas metalizadas, com textura e também com realidade aumentada. Coleção Seleção Brasileira Rússia. Vê só. É a coleção Seleção Brasileira. Não é o álbum da Copa ainda. Isso. É só da Seleção Brasileira Rússia 2018. Tá nas bancas. Tá lindo de morrer. Tem futebol, tem Panini. E amanhã tem o evento da Panini, né? E eu ia falar isso. Amanhã, semana passada, nós fizemos uma promoção aqui, que era pra conhecer o Cafu. Isso. 20 ouvintes. 20 ouvintes foram sorteados aqui no Quem Não Faz Toma. É uma baita promoção bacana. E amanhã vai ser o encontro do Cafu com esses ouvintes. E nós estaremos lá na Panini, onde é. É isso aí. Lá em Alphavira, onde é a fábrica. É bonito pra caramba. É verdade. Eu tô falando de a Fórmula. Tem os negócios lá que imprime as figurinhas. A fábrica é legal demais, meu. Todo mundo lá da Panini vai receber a gente junto com o Cafu. Muito legal. A Bruna Marquezine tá alfinetando todo mundo. Ela fala demais, rapaz. Ela devia gastar aqueles 80 contos que ela ganhou por dia no Rock in Rio. Quanto ela ganhou? Ela foi nos três dias de Rock in Rio. E ela ganhou 80 contos pra ela ser a celebridade do camarote lá. Os caras queriam me cobrar 700 reais pra comprar um ingresso pra entrar lá, meu. E você não quis 700 contos? Não quis, não quis, meu. Você ia gastar 700 reais e ela ganhou 80 contos. 700 reais eu compro carne até o fim do ano, meu. Mas você pelo menos tá ganhando. Carne de segunda, né? Desculpa. Você vai comprar carne por 70 daqui até o fim do ano, né? Carne ruim, né? Se você for no atacador, você compra mais barato. Mas por isso você vai gastar 120 em pau na picanha, mano. Vai comprar só uma cinha de frango, né? Eu vivo bem só de tulipinha. É a cara dele, entendeu? É muito miserável, né? Curitiba joga amanhã, Ricardinho. Joga amanhã com o Racing da Argentina, lá na Argentina. Quem classifica? Classifica o Racing, né? O Racing. Você acha? Acho que classifica o Racing. O Ricardinho tá torcendo pra isso porque ele tá tremendo no Campeonato Brasileiro. Tá mesmo. Ele sabe que não dá pra disputar dois campeonatos sem roubar. Eu tô tão preocupado com o Campeonato Brasileiro que o outro time que tá disputando o título do Campo Almeiras tá 13 pontos do Corinthians. Eu tô muito preocupado. Se tá fazendo conta, é porque tá preocupado. Com quantos pontos o time pode ser campeão? 70 e pouco? É a média, né? 73, mais ou menos? 74? É, 72. Normalmente é campeão do Corinthians. 76. Quantos pontos tem o Corinthians? 53. Então você tem que ganhar mais 20. Daqui a pouco que você ganha 20, a gente conversa. 20 pela frente você tem ainda. Tá só pra lembrar, você só fez dois terços do negócio. Falta um terço ainda, tá? Tá difícil. E pra você, falta quantos? Falta terço pra cacete. Mas eu não tô nem... E pro São Paulo? Ai, Jesus! Eu sou campeão. O São Paulo, o terço é só de rezar. E a CBF? A CBF quer que tenha árbitro de vídeo já nessa rodada. Agora vai! Só que eles falaram isso e não tão fazendo nada. Cara, a Globo não foi consultada pra saber como é que vai ser essa transmissão que os caras vão usar. Mas a Globo não tem nada a ver com isso. Claro que tem. A Globo transmite. Falaram, perguntaram pra ele e falou, ah, a emissora de TV que vai fornecer o... E aí a Globo? A Globo vai ter que ficar esperando o juiz decidir pra ficar passando o replay do jogo? Não é assim, né? Os juízes não tão sabendo, os times não tão sabendo. O Cuca perguntou ontem, falou assim, mas como é que vai ser? Eu vou poder ir lá pedir pro juiz, ó, vê esse lance aí? Aí é vôlei, né? O capitão vai poder... Então, ninguém sabe... Então, ó, o exemplo não é dos melhores, mas a Comembol quer que na semifinal da Libertadores já tenha esse árbitro de vidro. E talvez no jogo agora de quarta-feira do Santos contra o Barcelona já tenha também. Os caras tão treinando desde o começo do ano. Esse, essa semana tá tendo um intensivão lá no Paraguai, inclusive... Ah, no Paraguai, agora tá tranquilo. Não, eu sei que não. Não, eu sei que não é isso. La garantia soy yo. Eu sei, por exemplo, não é dos melhores, mas fica... Árbitro, árbitro de vidro, árbitro de vidro. Os aparelhos são todos chineses. Os aparelhos são todos chineses. Os aparelhos são todos chineses. Mas, Tartola, só pra você sentir como o negócio tá bem divulgado, vamos ver o que que... A repórter falou ontem com o zagueiro do Curitiba sobre esse assunto. Deixa eu ver o que ele vai ver. Você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro, de vidro. De vidro, de vidro. Vídro. Árbitro de vidro. É que o juiz é tão ruim que tanto faz se é de carne, se é de vidro, tá tudo certo. Eu acho que isso teria que começar no começo do ano. No começo do campeonato. Sem dúvida. Agora começa faltando 10 rodadas. Não dá. A culpa é de quem? A culpa é de quem, Tartola? Do Curitiba. É do Curitiba, cara. Já roubou mesmo. Agora tanto faz. Eles tão filmados a roubar. Deixa os caras roubarem. Depois que roubaram a casa, você vai chamar a polícia? Agora vai por grade. Bota na fechadura. Vai por grade depois que o matam tá dentro. E o Jô? Você viu a entrevista do Jô? Vi. Ele falou que se arrependeu, não sei o que? Não, se arrependeu não. Ele falou que viu o lance pela TV e viu que a bola bateu no braço. Puxa! A televisão que mostrou. A televisão. Até que vira e sumiu que bateu no braço. Ele não sabe a diferença entre braço e cabeça esse animal? É. Você já jogou futebol, Tartola? Não, nunca. Ah, então tá bom. Você já jogou? Já tentei. É, você é ruim demais. Sou, mas já tentei. Caramba. E você sabe a diferença de um braço e uma cabeça? Não, eu sei que às vezes você acha que a bola pegou e você não pegou. Ah, vai quem pegou. Não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Põe o negão no zap atrás dele e vê que ele sente alguma coisa. Põe o negão na piroca atrás dele e vê que ele sente alguma coisa. Põe o negão na piroca atrás dele e vê que ele sente um braço e olha a picanha. É, então conta pra gente como é que é, Jô. Ah, foi o meu. A Fiat tem condições imperdíveis pra quem procura um carro brutalmente lindo. Tô falando do Toro, com câmbio automático de 6 ou 9 velocidades, ar-condicionado, dual zone, set airbag, central multimídia, o conectante neve, 5 polegadas. É um carraço, hein, negão? Fala aí. Opa. Toro, todas as versões com taxa zero. Isso mesmo, todas as versões do Fiat Toro com taxa zero. Vai até uma concessionária Fiat e faça um test drive. Pela vida, escolha um trânsito seguro, vai comprar um carro zero, compre um Toro, compre um Fiat e tem hashtag, negão. Tá, tá, não sentir nada não dá, né? Não dá, não dá, não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Eu tava falando daquela hora do Luciano Huck, das pessoas que ele já pegou, tudo aí, falando que o Ricardinho desdenhou a Damara. Mas sabia que existe um mercado negro das playboys antigas? Bom, já sobrou pra mim. Não. O mercado negro das playboys antigas e a Damara é uma das mais, bem mais caras, sabia? Na época era legal, né? Então, mas o Luciano Huck fazia. Sabia que a playboy mais cara que tem é da Xuxa. Ela chega a valer um pau e meio no mercado negro. É mesmo, é? Sem página colada. Se tiver página colada, não vai. As três primeiras, é a Xuxa, que vale até um pau e meio, a Cláudia Raia, vale até um pau e duzentos. Uma revista da Cláudia Raia? É. Mas eu não pego a Cláudia Raia nem a de carne ou se eu não gosto. E a Damara, a Mara, a Mara vira até 150. Você não encontra. Mas olha, sabe qual é a mais desvalorizada? 150 reais a Mara. Mas é a terceira. É a terceira. A mais desvalorizada, as três últimas, é Marisa Horti, Adriane Galisteu e a tiazinha. Adriane Galisteu, todo mundo já... Adriane Galisteu, vale quatro reais. Uma banquinha com a Mara. Quanto tá uma playboy da Hortência, por favor? A Hortência, até 50 contas. Ah. É, porque o Photoshop naquela época era difícil. É. Foi uma obra de arte que fizeram. Tiago Silva brigou com o Neymar, não? Não. Com o Neymar. Você parou. Você parou o quê? A briga. A briga. Não, ele tá falando do Tiago do Palmeiras. Não, Tom. Do Tiago do PSG. Não, o Tiago Silva do Paris Saint-Germain. Eles não sabem nada de futebol. Mas sabe sim. Não fala assim. Não fala assim. Sabe sim. O Cavani foi pra cima do Neymar no vestiário. O Tiago Silva e o Marquinhos que tiveram que separar os dois, mano. Porque é a história do pênalti lá. É. O Neymar queria bater, aquela história toda. O Cavani, o Cavani, o Cavani tá deixando, tá tendo a oportunidade de virar o Suárez e vai perder. Porque vão parar de tocar bola nele. Se eu conheço esses caras, eles vão, tem brasileiro pra caramba lá. Tem brasileiro. Tem os três, quatro lá, eles se juntam, não toca uma bola no Cavani. E o Neymar já colocou... Segundo tempo, troca. Você vai ver. O Neymar já colocou aquele outro neguinho lá, o Mbappé, lá. Mbappé. Mbappé já é do time do Neymar. É, o Neymar já... O elenco já tá dividido. Já. Já tem... O italiano tá do lado do Neymar e os brasileiros estão do lado do Neymar. O Di Maria quer sair do time. E o francês também. O Di Maria quer sair do time. Mas os argentinos e os uruguais estão do lado do Cavani. Do Cavani. O Sheik já pediu uma reunião. Olha. Ele já pediu... O Sheik, não. O Dono? Não. Ah, dá mais um. Não, é esse Sheik. Não, é esse Sheik. Esse é o do Corinthians que beija todo mundo. É, que é da hora da selinha. É. O dono do time, ele já pediu pro diretor marcar uma reunião e vai ser amanhã, quarta-feira. Vai chegar lá com aquele negócio. É com Cavani e Neymar o diretor. É. Vai ser complicado isso aí, ó. Vai tirar a perna da granada. A reunião. Pega a granada. Pega a reunião. Começa a reunião. Quem é que vai não passar a bola pra quem aí? O Neymar é seu zero. Deixou 0-10. É. De essa granada, explode o time. A batata suma. A batata suma. Pode virar um baita time, mas se já dividir, ele não vai conseguir segurar. Só lembrando, só lembrando que o Sheik, que o Angel falou, não é Sheik, tá? Ah, dá mais um. Ah, é o quê? Ele não é Sheik, meu. O cara, você tá chamando o Sheik de... O cara da zarada, o cara lá dos caras burras. Ah, todo mundo que... O cara da selada é Sheik. Dois. Dois. Vai pro inferno. Dois anos de custo zero na hora de comprar um apartamento. Custo zero setinho. Vou levar o Neymar lá pra ele ficar. Ele e o Cavani. Vou comprar um apartamento lá. São dois anos de condomínio IPTU, água, luz e internet totalmente grátis. Você é melhor casar com a Setim do que com uma louca qualquer por aí que não vai sair nada. É muito melhor. Você vai ficar com a Setim. É um sinal. Pelo menos alguém divide. A Setim tá dando um sinal na sua vida. E tem mais, os imóveis em obras têm parcelas mensais zero, até entrega das chaves. O que significa isso aí? O prédio tá subindo, velho? Você não paga nada. Nada. Olhou lá, tá? Paga nada. Olhou lá, pá. Ficou pronto? Começa a pagar. É assim a parada. E aí tem dois anos de condomínio IPTU, água, luz e internet grátis. Os melhores imóveis, cinco endereços no centro, sempre ao lado do metrô. Os imóveis Setim têm fechadura eletrônica, tomada USB, infraestrutura pra automação e muito mais. Custo zero Setim. É demais. Viu os benefícios, hein? Já viu igual a esse, negão? Não. Você não viu nada. 3028-1391, 3028-1391 ou acesse setimcomcerteza.com.br. Fussada na rede. Maísa. Ah, Dudu Nobre pegou. Dudu, o cara... Pegou nada. Não pegou nada. Ele falou pra mim que encostou. Ele ia apanhar do pai dela. Não sabe nada. Esse moleque não pega nem em vento. Maísa. As ilhas... Tu, 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 tu. Pegou nem gripe. Não pega nem o Gugu. E o Gugu pega ele. As ilhas... As ilhas acabaram de ser destruídas e outro furacão vai vir. Muito triste. A Maísa tá falando do Furacão Maria, que tá chegando lá no Caribe. Não, chegou hoje no México o furacão. Teve terremoto e o Guguinho tá vindo o furacão também. E o terremoto foi pesado. Acho que foi de 6.8. A batata tá assando no planeta e o nego tá dando risada, velho. Tão achando que é fácil. Vocês vão ver. O Twitter do canal Space Brasil. O que que falou? Falou o seguinte. Aí, galera do Quem Não Faz Toma. O estagiário atualizou a zoeira. Gostaram? Estamos sempre ligados no programa. Não sei se você lembra. Uma vez a gente falou aqui a classificação dos times pelos filmes. Eles atualizaram. Tem a classificação nova. Vou falar algumas, vocês têm que adivinhar o time. Vai lá. Primeiro colocado no campeonato. A mão que balança o berço. Vai, Curica. Segundo colocado. Era uma vez na América. Era uma vez na América? É o Grêmio. É o Grêmio. É o Grêmio. Esse aqui, ó. Décimo segundo colocado. Um professor em apuros. É o do Gemão. É o esporte. Tem, mas acabou. Esse aqui, o cheiro do ralo. O cheiro do ralo. É o Flamengo. Não, é o Flamengo. Cheirinho. Cheirinho. E mais um aqui, vamos ver. Mais um. Em cima, o Palmeiras. Chamas da Vingança. Ah, o Botafogo. Botafogo. E por último, o Palmeiras. Baby, o porquinho atrapalhado. O Palmeiras é o time... E aqui, meu produto, você não conhece a galera de São Paulo. Tá muito louco. É o time mais ridículo do campeonato, é o Palmeiras. Neymar. Cala a sua boca, você torce pro São Paulo. Isso é ser ridículo. Fala do anjo. Fala em mim, não. O que que o TNC vai com isso? Eu tô quietinho aqui. É, porque ele tá falando do Palmeiras, parece que ele tá esquecendo do São Paulo. Mas eu tô quietinho aqui. Não, mas o Palmeiras é milionário. Tem a mulher lá. Mas o Palmeiras tem o Cuca. Chama o Sheik lá pra fazer reunião aí também. O Sheik que não é Sheik. O Sheik. Não dá pra botar o... Como é o Palmeiras? O porquinho? O baby, o porquinho atrapalhado. Não dá pra ser o professor aloprado? Tá de brincadeira. Neymar. Neymar. Neymar postou hoje no Instagram dele. Ah. Ele... A música do Lulu Santos no fundo e ele cantando, ele botou a legenda assim. Não desejamos mal a quase ninguém. Olha que vingativo. Bem na semana da briga com o Cavani. Ele é muito, ele é muito moleque vingativo. É muito vingativo. A pola é minha. Vou jogar. Bobeira. Paçoca Dog. Cortei o... Zucatel. Cachorro do Zucatel. Cachorro do Zucatel. Grande abraço pro Zucatel. Cortei o cabelinho. Gostaram? Au! Ai, gente. Au! Tice Pinheiro. Ah, meu Deus. Você deixou com meu coração. Acabei de assistir Bingo, o Rei das Manhãs, e saí encantada. Feliz com a nostalgia de voltar à minha infância maravilhosa assistindo Bozo todas as manhãs. Eu assisti esse filme no sábado, é bom pra caramba. E se você puder ir no cinema assistir, dá uma força pro cinema nacional. É verdade. O Vladimir Brista trabalha muito. E a Tice foi. E a única coisa que... Desculpa, a única coisa que eles falam o nome real no filme, sabe de quem que é? Da Gretchen. Da Gretchen. Porque a Globo, eles tratam como a rede mundial. A Platinada, o SBT, TVP. Eles vão mudando os nomes. E a Gretchen é a única pessoa que é literária. Nem o Bingo, que era o Bozo, chama Bozo, né? É, não tem direito. É a Gretchen. Só a Gretchen que, ó, vou te contar o que acontece lá no banheiro, viu? O Bingo. É, babai. Bingo. Bingo. Tinquina. Lindo. Estilha só, é? No banheiro. Esse é guerreiro, hein? Pegar a Gretchen é guerreiro. Naquela época. Sexta. Naquela época. Sensacionalista. Eu só tinha casado sete vezes naquela época. Sensacionalista. Coreia do Norte nega ter lançado o Temer nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. É ridículo. É pior que é a bomba. Mas faz sentido. Vou te falar, hein, meu. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Ah. O Borja é um bil que fala espanhol e que custou 30 milhões. Eu posso falar? Entrou ontem e não fez nada, né? Eu também, sabe? Eu posso falar. É uma sacanagem. Por isso que eu tô falando do Cuca. O que que ele fez? Ele tira os caras do meio campo e põe o Borja. Foi isso mesmo. O Thiago Silva, que é meio campista, entendeu? Que é volante, que segura e põe o Borja. Por que que ele não põe o Guerra pra abastecer o Borja? Você põe o atacante e tira o meio campista, que é pra jogar a bola. Aí chega o suco de maracujá. É sacanagem. O tatuola tá saindo. É sacanagem. Só chegou bola espirrada pra ele. Só chegou bola espirrada, meu. 20 minutos de bola espirrada. Calma. Calma a boca dele. Não tem a minha. Não tem a minha. A Leão 13 mandou o suco de maracujá. Vou lá pros caras. A Leão 13. Ali a Leão 13. Eu vou matar o cara da Leão 13. Eu vou matar também. Vou matar também. Ó. Aliás, o Borja hoje brigou no treino, né? Por quê? Porque ele tomou um esporro do Thiago Santos e ele saiu chateado. Pra terminar. Fala, Ricardinho. Você sabia? Pra você, hein, Denis? As pessoas que mordem as extremidades das tampas de canetas... Eu faço isso. Faço. Quem mais faz isso, tem que falar antes. Eu faço. Deixa eu ler. Eu morro lá. Eu não faço. Se é da Bic, eu mordo a ponta de baixo. É de cima. Mordo as duas. As pessoas que mordem as extremidades das tampas de canetas são mais criativas e menos propensas às doenças mentais. Tá bem, Denis? Eu sou um cara criativo. Eu sou um cara criativo. Eu roia tudo as canetas. Mas a segunda parte eu já não sei. Escuta a promoção que a Smart Fit preparou pra você. Agora quem começa a treinar na Smart Fit aproveita três meses de plano black por apenas R$ 39,90 mensais. A Smart Fit é maluca, meu. E ainda por cima fica livre da adesão. E a academia tá linda, perfumada, cheirosa. Como sempre, água geladinha, gente bonita. Não é bonito demais? Bom, a gente contatou lá. Tá linda. É muito legal. São mais de 50 unidades só em São Paulo. Acesse smartfit.com.br. Comece a treinar agora mesmo. Consulte unidades participantes no blog da smartfit.com.br. Smart Fit, vida smart, vida fit. A gente sempre fala aqui. R$ 39,90 pro plano black, velho. Pés de tempo não. Consulte as unidades participantes no blog smartfit.com.br. São 7,38. Só pra vocês saberem. Desculpa. O dono da rádio pode estar ouvindo. São 7,28. 89, a rádio. 7,45 agora. A rádio. 89. Com o Submarino Viagens você pode ganhar uma viagem de bate e volta no final de semana e ainda levar mais três amigos no Eldorado Atibaia Eco Resort. Compensão completa, piscina aquecida e semiolímpica, spa, sala de cinema, trilha, quadras e tudo mais. Pra participar acesse radiorock.com.br. Faça o cadastro no concurso e depois poste no seu Instagram uma foto de viagem com amigos ou sua família e na legenda complete a frase. Viajar com os amigos é da incompleta. Não esqueça de incluir as hashtags. Hashtag voo de sub e hashtag voo de 89. Além de deixar o perfil do Instagram público. Vão ser quatro ganhadores e o resultado sai no final desse mês. E as ofertas de hoje, Angelão? Pra já, Ricardinho. Passagem de ir de volta a Punta Cana por apenas 10 vezes de 181 reais. Taxas inclusas voando a Bianca. Muito bom. Tem outra aqui também, ó. Super oferta de resort. Resort All Inclusive em Cancun por apenas 10 de 50 reais. E aí você pode levar duas crianças grátis no hotel, Ricardinho. Tá imperdível. Acesse já. Submarinoviagens.com.br. E outro eu dei um cano aqui na rádio. Deu. Eu dei um cano bacana, hein? Deu. Mas isso acontece. Eu tava cansado. E o Palmeiras ganhou, hein? E o Palmeiras ganhou e eu não via pra jogar nem ele ficou com medo. Mas eu ia falar de outra coisa. Daí eu fui até Juqueí, lá, Praia Preta, lá fazendo uns negócios lá na casa lá. E aí fui jantar na casa do William. Um grande amigo. Sabe o que ele botou na mesa? O quê? O queijo presidente. É mesmo? Ele botou na mesa o presidente. O presidente tá no Brasil inteiro, rapaz. É verdade, cara. E agora estão com essa campanha dos embalados. Que é a mussarela. Você sabia que... Você vai ler aí agora. O queijo mais vendido no Brasil é o queijo prato e o queijo mussarela. É o que eu consumi... O maior consumo do brasileiro é só... O que era o brie que tava lá em cima. É, porque é uma coisa mais... Tomando um vinho... Ah, é. Mas o queijo mais consumido no mussarela... E agora tem os embalados. A presidente faz aquela embalagem, já vem prontinha com 150, 200 gramas. Dá pra fazer lasanha, essas coisas. Lasanha, pita, sanduíche. E é prático, né? Se você chegar numa padaria, se você chegar num supermercado, num emporo e não tiver o embalado, com certeza vão ter a peça. Aí você pede pra fatiar na hora e leva fresquinho pra casa. Fatiados presidente agora, hein? Fatiados presidente, exatamente. Já vem embaladinho bonitinho, senão pede pra fatiar na hora que é uma boa medida também. Irresistível. O queijo presidente é irresistível até no preço. E obrigado a galera ontem que fez o jantar lá que tava maravilhoso, né? É, ó a mensagem aqui, ó. Fala aí, Cardinho. Ricardinho, seu corinthiano, não tem ofensa? Como não? Como não? É um xingamento por frase. Tudo bem, mas corinthiano não, tão pegando pesado já. Tão pegando pesado. Aí é brincadeira. Spoiler daquela série que saiu em livros pra quem quiser saber a história, não pode. Mas de um filme que ainda tá em cartaz, pode. Vou ser obrigado a apoiar o Denis quando ele falar de Game of Thrones. Mas o que que nós falamos do filme? Você falou que o Bingo pegou a Gretchen no banheiro. Vocês falaram? Foi você, Cardinho. Eu nem assisti o filme, meu. Foi você. Você deu em alguma sinopse e falou. Só um minutinho. Tulinha, Tulinha. Foram os dois decréptos ali no fundo. O negão e o mais carequinho ali. Eu deixo o filme. Eu quis ele falar o bonequinho. Tem que falar o carequinho. Que ficam falando que o Bingo transou com a Gretchen no banheiro. O banheiro era do SBT? Não, de uma premiação. Tipo um VMT. Aí tava lá sem fazer nada. Narizinho que escorre pra cá. O chão corre pra lá. Conga, la conga e uau. Pepino. Só via a porta do banheiro assim, ó. Pepino de novo. Aí era conga, la conga. Pepino. Por falar disso, e aquela Marina Rui Barbosa? Essa eu vou te falar. Essa mulher é muito louca. Louca o quê? Ela é esperta. Louca é nós. O que ela fez? Ela vai casar com um milionário aí, que é o tal do Xande Negrão. Um menino cheio da gás. É piloto, né? Piloto, é. Piloto. Pode ter a gaita, né? Piloto. Estou caro, é. Bom, eu acho que ele é o filho do cara. Vai! Legal! Caramba, vocês tão brigando muito comigo, velho. Não, Dani, mas lê rápido. Ela fez a... 7,49, Dani. Calma, 7, Dani, vai. Ela fez a lista de casamento. Ela vai casar agora, até que é uns dias aí. E a lista, sabe quanto que foi somado, os valores que ela pediu de coisa? Dá quase um milhão de reais só em presente. Ixi, Maria. Só de TV, de LCD, de LCD não, como é LED agora, né? É. Smart TV, só uns 6 ela pediu. Mentira! 4 geladeiras, aquela duplex. Meu, ela pediu quase um milhão. Ela vai montar um hotel ou uma casa? É, a casa dela é grande, Dani. É igual a sua, que você pega aqui e sente lá na sala. 6, mano? O que ela tá querendo, mano? Mas ela tá querendo tudo no casamento dela? Ó, tem um abajur que custa 17 mil, um abajur. Aí tem uma... Cadê aqui? Um negócio na gás. Ela pediu máquina do Outigusto? A gente tá dando aqui, fala pra lá. A gente tá dando aqui, ó. Entra no Facebook do... Nós estamos dando junto com o Atacadão e cadê? Se você é padrinho... Ela pediu quatro máquinas do Outigusto. Uma pra sala, uma pra varanda. Olha que filha da mãe. Você que vai comprar presente pra Marina Barbosa, participa da nossa promoção do Atacadão no Facebook do Que Não Faz Toma. Manda as máquinas, mas compra... As cabras são no Atacadão. Mas tem que ser criativo, hein? E se você tiver em Chapecó, daqui a pouco você compra lá em Chapecó também. Você falou do Thiago Silva pegando no pé do Borja? O Thiago Santos. O que é o Thiago Santos? Pegou hoje no treino, porque quem jogou pouco ontem, treinou hoje, normal. E no coletivo ali, ele fez um pouco de corpo mole e tomou esporro. Falou assim, ó, você não vai marcar ninguém, não? Tomou esporro. Aí o Borja ficou chateado e saiu do jogo. Aí ele saiu do jogo, ficou quietinho. Mas eu posso falar a culpa pra você? O que tá pegando com o Borja é exatamente isso aí. Ele é um preguiçoso fila da mãe. Ele fica largado lá na frente e não volta pra marcar. A culpa não é do Cuca, não. A culpa é de quem comprou, que não assistiu o jogo do preguiçoso. Mas o ano passado ele foi artilheiro da Libertadores. Se ele tivesse motivado, jogando, motivado, ele estaria treinando. Mas aí o Cuca já conversou com ele e o próprio Thiago Santos já conversou com ele. Por que tomar sorvete de manhã é bom? Porque falar que você fica mais esperto. Você vê, eu tomo todo dia um picolé de manhã. Acordo, você toma um picolé aonde? É. Tu, 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 tu. Na vesícula. Vou na padaria, às vezes eu pedi um pão na chave, eu pego um picolé. Eu pego um picolézinho. Diz que tomar sorvete de manhã é todo dia, dá uma ligada no seu bagulho lá. Dá uma ligada no seu bagulho lá. Não é possível. E o Impa? O Impa vem depois do Team Black. Você tem muito mais liberdade na maior cobertura 4G de São Paulo. É muita internet, ligações ilimitadas para qualquer operador e lugar do Brasil. Além de mais de 40 milhões de músicas e muito mais. Smartphone com oferta imperdível. Moto G, DTV, quarta geração. Eu falo isso aqui, eu fico com água na boca até, meu. 700 reais de desconto no plano 7GB, velho. Olha aí. 799 por apenas 99. É mole o negócio desse, negão? É muito desconto. É muito desconto. Moto G, DTV, quarta geração. Mas tem que estar no plano 7GB, velho. Vai agora a uma loja ou acesse team.com.br barra teamblack. Oferta válida até 30 de setembro, viu, Bisnaguinha? Viu, poderosa isso? Ou enquanto durarem os estoques. Team Black, experimente ter mais. Boa. Muito bom. O Impa fez uma pesquisa para saber a pesquisa. Quanto o Impa, Bisnaguinha. Apota o Impa, Bisnaguinha. Tomando pula pirada. Pode. Pode. Nossa, é burro, cara. O Impa, Bisnaguinha. O Impa, o Impa, o Impa. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Não, não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. Eu não sei como é que vocês aguentam. Calma. Não dá pra aguentar? Calma, né? Relaxa, toma um picolé. Isso, é muito interessante. A gente precisa comprar uma sorveteria. Calma, Deus. Calma, Deus. Senta nesse picolézinho aí, tá tudo certo. Obrigado com o palito. Ninguém ouviu evidências. Vai, continua aí. A pesquisa é, quais são as músicas mais cantadas em karaokê? Quais são as músicas? Repete em português, David. Vai. Quais são as músicas mais cantadas em karaokê? Em karaokê. Como é que você foi no karaokê ou você fez pesquisa? Mandei pra uma equipe participar dos bêbados, todos na Liberdade ali. Porque tudo que é bêbado sai cantando. Você perguntou pro Fabinho Minatô do... Perguntei. O Minatô aqui do Izacaia, que é bom demais, ô Fabinho. Tem o Minatô Izacaia Bar e tem o Minatô Karaokê. Lá também são essas músicas. Tem o karaokê. As 10 músicas mais cantaram em karaokê. Você fez um século, a gente sabe? E aí eu pedi pra Bia montar um negócio pra você ouvir. Enquanto ele vai montar, eu vou falar. Deixa o primeiro falar da cerveja burguesa, porque karaokê precisa de cerveja. Precisa mesmo. Com cerveja você canta mais, né? O cara toma essa cerveja. É bom mesmo é se encontrar, chamar a galera pra tomar a cerveja burguesa. A cerveja burguesa é uma cerveja que acerta e combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos bares, você encontra a cerveja burguesa nas lojas do Mota Supermercados, Rede Plus de Supermercados e Rodraff Supermercados. É isso aí. Corre lá pra buscar a sua. Toma geladinha. Toma cerveja burguesa. Cerveja burguesa. O sabor de estar junto. Agora, Leandro, você pode soltar as músicas, Leandro. Agora eu quero saber as 10 músicas. Então você fez o quê? Uma parada das 10 mais tocadas? É, o top 10 das músicas mais cantadas. A décima colocada. Não, não dá. Não dá. Da primeira pra última, já tá montado. Não dá pra mudar. Essa é a primeira. Essa é a mais cantada. Vou negando as aparências. É evidente. O negro só sabe cantar essa bagagem? Opa, fecha o olho e tudo. Depois. Meus olhos coloridos. Thunder de estar. Thunder de estar. Olhos coloridos. Me fazem refletir. E dançamos você. Como nossos pais, eles exigiam você. Essa tem mesmo. E essa é bem no final do karaokê, né? Meu Deus do céu. O cara tá na lama, já. Ele começa a cantar isso. Vai. Com performance, né? Rosana. Rosana, velho. Isso é um clássico. Eu trabalhei essa música. Eu trabalhei essa música. Isso de Maria. Você é luz. Ah, essa é comandinha. Todo ano eu e o Anjo cantam. É o hit e a sexta música. A música que matou o hit. Mas como tem nego brega no mundo, lembra? Nossa. Fagner. Fagner. Raimundo Fagner. Raimundo Fagner. O amor não tem que ser... Má do Júnior. Má do Júnior, velho. Com cumeito, meio e fim. Que dia beiga. Essa senhora. Em cima da manhã, embaixo da escada. E a dessa música mais cantada é essa. Essa é a mais cantada. Rosa na boca. Parabéns, Bisnaga. Mandou bem aí no... Parabéns. Foi muito bom. Na Jumentice. Que pesquisa boa, hein, Dennis? Parabéns, Dennis. Se você estiver bêbado, já sabe o que cantar. É. O ladrão ficou preso na casa e pediu ajuda pra quem? Pra polícia. Ele foi assaltar uma casa. Peraí, peraí. É verdade. Ele foi assaltar uma casa. E o ladrão pediu ajuda pra polícia? Aí trancaram a porta lá. Bateu a porta e ficou preso. Aí ele não conseguia sair. Tentou sair pertenado. Era muito forte. Ligou pra polícia. Aí ele tentou dar desculpa dizendo que tava fazendo uma manutenção na casa. Mas a polícia ligou de madrugada arrumando o cano. Aí foi preso, né? Foi preso, né? Você sabe o que funciona de verdade nas redes sociais? Fala aí. Vídeo de bicho fofinho. Funciona. 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 Cute, cute, cute. E sabe o que que é mito? Hã? Fazer testão pra encontrar o carro roubado. Não funciona, não? Não funciona, não. Passa no grupo? Não, passa no grupo o quê? Ó, roubaram o meu carro. Meu carro, a placa, ano, o que ele tava nem. Esquece, meu. Faz o seguro Tóquio Marino e auto-roubo mais rastreador. Ele tá completando um ano de sucesso. Foi lançado aqui no Quem Não Faz Toma um ano atrás. E tem rastreador grátis. Coberturas pra roubo, furto, incêndio, assistência 24 horas. E o preço? Aí é que é legal. Até 50% mais barato que o seguro tradicional. Faça logo o que resolve e procure um corretor. Segure o Tóquio Marino e auto-roubo mais rastreador. Até 50% mais barato que o seguro convencional. Isso é bom demais, né, meu? Muito bom. Tá toalá. Fala aí, Gatinho. Vamos buscar pés. Então, busca. Tóquio Marino e com música pés. É, ele tá esperto hoje. Tá bem inteligente hoje. Nossa senhora. É, fala, fala, Gatinho. A Comembol decidiu que o ano que vem a Libertadores comece em janeiro e termina só em dezembro. Isso mesmo. Porque o ano que vem tem Copa do Mundo, né? Então o calendário vai ser apertado. Mas e o Mundial? O Mundial acaba e já vai o Mundial. Já vai ser direto. Se tiver o Mundial o ano que vem, hein? A FIFA tá querendo derrubar esse Mundial. Já tirado. Não vale nada, né? A FIFA tá querendo deixar o Mundial. Só o Palmeiras, David. A FIFA tá querendo deixar o Mundial de 4 em 4 anos e voltar ao Interclubes. Chupa! Interclubes é aquele que o São Paulo ganhou. É esse mesmo. É esse mesmo. Você pode chamar como você quiser, cartão. Mas ganhou. Que ganhou, ganhou, mano. Ué, é o Copa Rio, igual a minha. Não, aí calma. É igualzinha. É igualzinha. Não muda nada. A Anitta tá numa marra. O que que a Anitta tem? A Anitta foi pro exterior que ela tava lançando carreira internacional. Aí chegou numa balada lá nos Estados Unidos. Mas parece que nem ligaram pra ela. Não ligaram até mais ou menos. Aí ela tava lá num camarote com os parça dela lá. Aí daqui a pouco tinha umas... Aquelas garotinhas Beverly Hills ali, assim, do lado. Aí eles ficaram olhando meio desdenhando da Anitta. Que elas estavam lançando ali. Me falaram que ela ficou lá meio largada. Aí até começar a tocar a música dela na balada. Porque tem a versão gringa da música dela. Aí começou a tocar a música dela e passando no telão o clipe. Aí as patricinhas de Beverly Hills olharam pro lado e viram que era ela. Aí ela começou a mandar beijinho no homem pras meninas. Aí não contente, pegou a champanhe mais cara da balada e mandou entregar. No camarote das minhas e falaram, é pra vocês de presente. É porque eu quero ficar amiguinho de vocês pra cada hora. Não, prepara pra vocês de presente, meus otários. Aí eu tô sumando nessa porcaria aqui. Essa música do que ninguém canta no karaokê é essa? Deve encantar, mas essa aí... Ó, tão reclamando aqui, ó. O Fabiano Margarido. Ricardinho, seu piloto de velotróis. Essa pesquisa só pode tá furada. Cadê o Whisky a Go-Go? É! Não! O Whisky a Go-Go é de casamento e formatura. É isso mesmo. Caralho é de karaokê. É isso mesmo. Ah, casamento ruim e formatura ruim. É, é isso mesmo. País tropical do Jorge Benjore. Aquela hora da gravata na terra, está o trenzinho. É tudo essa, olha. Imagine ver todos os produtos que você sempre quis. Comparar os preços e ainda comprar direto em um só lugar. É o novo Busca Pebs, Daguinha. São ofertas de A a Z, esperando por você. Smartphone LG, K4 novo, tela de 5 polegadas, quad-core, câmera 8 de mega. Apenas 429 reais. Com frete grátis, só 429 reais. E ainda com frete grátis, é lá no Busca Pé. Confira essas e outras ofertas com os melhores preços no novo Busca Pé. Essa semana tem ofertas selecionadas com frete grátis. Busca pé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Dá um busca lá no Busca Pé, no novo. Dá um busca, dá um busca, dá um busca pé. Boa! Alguém tem o telefone do Ibama? Do Ibama, por quê? Eu preciso pedir pra alguém passar aqui pra levar um jumento que tá doente. Aqui não tem como ir pra cara um sozinho. Não fala assim, para com isso. Programação dos talk show de hoje à noite. Vai lá. Danilo Gentili recebe a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. É boa! O Fábio Porchat recebe Cadu Moliterno, do seriado. Como era o nome do seriado? Jubilula. Jubilula. Não, Armação Ilimitada. Armação Ilimitada. Que merda. E o Pedro Bial, a gente não tem a programação, porque o Igor Gorgulho, vou falar o sobrenome, tá fumando uma capucheta e esqueceu de mandar pra gente. E a Luciana By Night me falaram que a capucheta era junto com o Bial. E aí, então, era da boa, hein? É a Kika Sato e o Matheus Carriere. Aonde? Lá no Senna By Night. É, manda a bisaguinha. Que merda. É que não vai ter jeito. A polícia tá preocupada com o novo tipo de roubo agora. Qual? É perigoso mesmo isso aí. Você viu? É verdade. Roubo com drones agora. É. Quadrilhas especializadas em assaltar casa. Não em prédio, né? Porque tem uma quadrilha de prédio e de casa. A de casa, eles estão usando o drone. Eles chegam na frente da mansão do maluco lá, levantam o drone e fazem a barredura todinha da casa. De quintal, se tem cachorro, se não tem... Se tem gente em casa, eles fazem a ronda todinha. Filhos da mãe. Na hora que eles veem que tá tudo limpo, eles vão lá e entram na casa e fazem a limpa. Que é isso, hein? Filhos da mãe. Vai ter Uber de bicicleta agora, é isso? É, é um negócio que chama BIC. Como é que é? Acho que é... Fala BIC. BIC. Como é que chama, Denis? Já são três. São três empresas novas. Vai ter concorrência logo na largada? Já chegou? É, eu vou ler a letra mais fácil. É B-I-K-X-I. BIC. É tipo um Uber. Agora sim. É, agora eles são... Você tá aqui na Paulista. BIC, BIC. Você quer ir até o paraíso. Certo. Você chama o BIC aí? Ou pega um... Aí pega uma carona na berlineta do cara e vai, o cara te deixa lá no paraíso. Aí é uma carona de bicicleta, entendeu? Entendi. E aí tem gente que tem garupa na cara, na bicicleta, é bom você aí também. Tá certo. Você já... Tem também o metrô, viu, pessoal? A sua voz... Ô, cavalo, foi no joque fazer a unha? A sua voz é o som mais poderoso do universo. Ela é capaz de começar uma revolução, de romper barreiras, de te levar mais longe, tá certo? Ó, tem que soltar a voz do nosso Canteixa, né, Ricardinho? É, é isso aí. Ó, mostra pra todo mundo que tá precisando aprender inglês, hein, amigão? Então participa do Canteixa, meu. Ó, você pode ficar um ano estudando na UISA. Que beleza. Não é legal? E tem o curso que você sai de lá com compromisso de aprendizado. Em dois anos de curso, você adquire o TOEIC, que é o certificado internacional mais aceito no mundo. Isso é lá na UISA, ó, com dois anos, hein? Compromisso de aprendizado. Vem disputar uma bolsa de estudos pra única escola de inglês que garante seu aprendizado com compromisso público. Com a UISA, você não está sozinho. No desafio de falar inglês, a gente tá fazendo o Canteixa, né, Ricardinho? É isso aí. Junto com a UISA. Sexta-feira agora tem mais uma edição do Canteixa. Se você quer participar, entra no Facebook do Canteixa. Toma, escreve lá. Eu quero participar do Canteixa e a gente entra em contato com você. Exatamente. Junte-se a nós, UISA. O que mais, Ricardinho? Tem aqui uma mensagem do Eriton Jardim. O que ele falou? Do Jardim Tremembé. Ricardinho, piloto de rolemã, tô chateado com você. Manda salve aí pra nós. Vai, Corinthians. Chateado por dia que eu fiz, meu. Só que eu não li a mensagem do cara. Você nasceu. E a Record? Desculpa aí ter nascido. A Record oficializou o Batico no lugar do Marcelo Rezende. Errou. Ele já tava... Errou. Ele já tava lá. Errou. Olha ele tava, errou. Bom, aí a Record oficializou... Sabe o que eu pensei que fosse ficar? O Gotino? O Gotino também. Mas o Gotino tá ajeitadinho no almoço, ganhando o da Globo todo dia. Pra que ele quer? Ele não vai mexer, né? Nem ele quer, né? Ele tá ali na hora do almoço, ó... E agora que voltou na Netflix... Agora voltou tudo. Aí ele tá maluco, né? Voltou também. Pra o Gotino é legal ficar onde ele tá. É. E outra coisa é que a maior negociação de filme, não sendo americano, de língua inglesa, foi feita com a biografia do Adil Macedo com o Netflix. Parece que o Netflix comprou... O Netflix comprou os direitos do filme do Adil Macedo pro Netflix mundial. que diz que em 2018 eles vão liberar o filme aí, não sei o quê. Quem vai apresentá-lo? Mas será que vai liberar tudo mesmo? Desde quando ele pegar as loucas? É. Se é biografia, tem que ser... Desde a loucura até a salvação, né? Vai passar na salvação? Biografia autorizada. Não vai dar. Não funciona. Não funciona. Tem que pegar alguém fazendo esse negócio aí, né? É. Magno da freguesia do O. O que que ele falou? É normal o ouvido sangrar depois de ouvir o Denis falando inglês? Não, não, não. Não, não é. Isso acontece diariamente. Não, você tem que procurar uma clínica, irmão. Ó, parece que uma menina botava foto de biquíni todo dia no Instagram. É. Tudo bem, qual é o problema? Ela é no Canadá, que ela é bonita. Ela é aqui do Brasil, foi pro Canadá. Fala que a família dela é do Brasil e ela mora no Canadá. É, ela era do Brasil, mas hoje mora no Canadá. Aí se eu tá lá. Filha de um apresentador. Vai, Denis, conta a notícia. Olha, Denis, me enrola. Oito e quatro, vai. Não, é uma canadense mesmo. Fica tranquilo, Tatal. Não é o livro. O que que ela faz? Ela só colocava foto de biquíni. Sensual, de biquíni. Fazendo pose, assim, no vispeiro, com aquelas... É muito gostoso. E aí ela tinha 500 mil seguidores. 500 mil, meio milhão de seguidores. Aí ela decidiu lá, foi pra salvação. Não vou mais postar foto desse negócio, agora só vou postar foto decente. Mas as fotos antigas continuam lá. Não, sei lá, acho que sim. Mas aí, de cara, perdeu 100 mil. E os caras tão revoltados, tão vendo campanha pra ela voltar a postar os biquíni. Agora tá nego bravo, ela perdeu 100 mil seguidores porque foi de roupa. É, agora pode ficar pôndo foto de florzinha. Quer esculachar, cara? A gente já tá acostumado. Qual é o perfil aí pra gente recuperar os 100 mil? Peraí, vamos procurar. Enquanto ele procura, você transforma a economia do seu carro. Mude pro GNV. Com o GNV você economiza 50% em relação à gasolina e até 54% em relação ao etanol. São Paulo, a Piracicaba, pra comer? Pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Tem 156 quilômetros até Piracicaba. Gasolina você gasta 50 reais, etanol 50 e no GNV 24, o banco, velho. É muita economia. Então faz o seguinte, com o GNV você roda o dobro. Baixe agora o aplicativo no seu smartphone e compare os desempenhos. É só buscar GNV com gás na sua store. GNV é com gás, com gás, energia que transforma. E a com gás tá chegando na minha casa. É, sim. Já tá com a obra prontinha, ela só tá esperando espetar o gás da rua agora. Ó, vamos lá com o gás! O nome da menina que colocava fora de biquíni agora e não coloca mais é Sophie, com PH, né? Sophie e Gray. É G-A-R-A-I. Peraí, peraí. G? G-A-R-A-I. Não, G-R-A-I. G-R-A-I. Mas ele nem lembro, né? Olha a vingança do bislaga, olha. Olha. É o irmão dele que grava o sangue. No-Shaw, hein? G-A-R-A-I. 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 Que colente bonito, hein, velho? G-A-R-A-I. Que colente de olo. G-A-R-A-I. 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 Mensagem da Francine Pierangeli. Que ela falou. G-A-R-A-I. 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 Vai tocar, vai, vai, vai tocar. Eu acho que eu não queria casaca de cima. É um boi, né? Mas peraí, vai ser buscar ao vivo, o Thiago Abravanel que vai cantar lá. É, o Thiago vai cantar de boa dita, de benetra. Não, hold. Eu já falei que eu queria ser back in vocal. Eu não quero, eu não quero nesse casamento. Só que a gente dá risada no topo. Porque é sacanagem com o nosso amigo que gostaria de estar no altar. Eu vou estar no altar, só não vou ser o noivo, ó. As prestações não vão ser minha. Não, no bolo não vale, tá falando. Nem no bolo, nem de páginas lá, aquele Daminho. Eu tô falando que é em cima do bolo. Daminho sou eu. Ah, não, não é. Porque o casamento é da Luísa Posta. Tá de brincadeira. É da Luísa Posta. Ó, é, esses caras, os caras tão, esse asteróide. Faz o asteróide. Cês viram, óbvio, você tem que ficar preocupado com isso. Pronto. O asteróide vai colar na terra esse asteróide aí. Vai passar raspando aqui na terra e outro mundo. Outra vez? Toda vez, todo mês, tem o S aí. Existe o Bruce Willis pra isso, cara. Pra desviar o negócio. E a filha de quem? Como é que essa música precisa ganhar? Ele vai passar oito vezes mais próximo do que a lua. Na terra. E se der uma desviadinha, o negócio pode bater aqui e ficar feio. A gente tem super bem pra isso. Esse programa não tem mais credibilidade, meu. O Denis mandou um endereço de Instagram aqui. Ah, você errou, Denis. E eu vejo as coisas, não tem nada de medir. Nada a ver, meu. Foto de monstro, meu. Errou! Ela tirou então o jumento. Jumento não, o Ricardinho. É, desculpa. Foto de monstro, meu. Está de brincadeira. Jumento ou bisdaguinha. Já foi mesmo. Numa estura. Sophie Gray. Não é? Você põe Sophie Gray, hein? É, foto de cachorro. É por isso que ela perdeu o seguidor. Já perdeu mais um, então. Perdeu os seguidores. É, perdeu cinco contra um lá. Está de brincadeira. Olha, falaram que o Rock in Rio está querendo proteger a Amazônia. É. Falam, vamos proteger a Amazônia. Esse Temer está maluco. Pô, mas os caras que estão indo no Rock in Rio brigaram por isso e tudo. Mas deixaram tudo os lixos lá. Está tudo zoado o bagulho. Nem recolheram o lixo. A abertura foi feita pela Gisele Binti com uma campanha chamada Believe lá, né? Não sei o que, pá. Aí depois veio aquela... Elas foram emocionadas e tudo. Foi, é. Aí depois veio aquela Índia lá junto com a menina lá. Ah, isso aqui. Com a lixa aqui. Está bom esse negócio. Só que aí as pessoas que estão lá aplaudem, balançam bandeira. Demais, pá. Só que não é capaz de pegar o lixo que é da garrafinha de água que ela bebe. E botar no lixo. E jogar não tem... Não. E o Rock in Rio se preocupou com o negócio de reciclável, sustentabilidade. Legal pra caramba. Só que as pessoas não participam. Aí que está. As pessoas gostam muito de criticar, de falar, mas não faz o mínimo. Porque é recolher a garrafinha de água que eles bebem. É isso aí. E tem coisa melhor que viajar para o Chile, para a Colômbia, gostoso, a Suécia, hein, negado? Nossa, é o melhor que o outro. Emirados Árabes. Aí você pode, ó... Você vai na Confidência Câmbio primeiro, antes de fazer qualquer coisa. São 20 tipos de moedas em espécie para você aproveitar. Tem dólar, tem coroa sueca, tem peso, tem dirham. São mais de 100 lojas pelo país. Pode ser pelo telefone, pelo chat, loja online, pelo aplicativo. Está super bacana. Está fácil. É seguro de usar. Confidenciecâmbio.com.br Entra no Facebook, que é Confidência Câmbio Oficial, para saber de todas as novidades da Confidência Câmbio, tá bom? Ó, você faz o seguinte enquanto ela espirra. Você vai na Confidência Câmbio. É, né, Negão? É isso aí. Antes de viajar, vai comprar moeda estrangeira. Não fica rodando, não. Vai no shopping aqui, vai na lojinha do fulano que te indicaram. Para com isso. Confidência Câmbio, você no mundo, Bizaguer. Momento Maguila. Boa noite a todos. Quem ganhou o par de ingressos para o show do CPM 22, que rola no dia 30, foi a Vanessa Lima. E teve também o par de ingressos para ir no show da Luísa Posta, em tributo ao Michael Jackson. Quem ganhou esse foi a Aline Frischlander. Impressionante, Bizaguer. Fala, Ricadinho. Um abraço para o Jô. Mas com a mão só? Com as duas mãos. Você vai dar um abraço nele. Ele não vai dar um abraço em você. Ele não vai sentir, mas tudo bem. Está amassado. Legal. Vamos mandar um abraço para o William, lá da Leon 13. Se você está na Zona Norte, ali na Sorão Angélica. Vai na Leon 13. Pô, com a Leon 13, vai lá. É o William o nome do safado? William, é o William. Mandar um abraço aí para a minha esposa, Simone e para toda a família Atacadão. Você falou que você tinha que estar aqui, se não ia roubar na roubada. Fala, irmão. Um abraço para Turismo Bozato, todos eles que eu escuto, eu aqui. Valeu. E para a minha filha Brittany Alanis e a minha esposa, a mesma coisa. Valeu. A esposa está de greve. Está de greve. Está de greve ainda? Ainda. Nada da Shakira vir. Não. Espera aí. A sua esposa está de greve ainda? Como é o nome dela? Daniela. Ô, Daniela. Ô, Daniela. O cara veio aqui. O cara fez 10 dias que ele esteve aqui, irmão. Você que é a mãe da Brittany. Da Alanis. Da Alanis. Vai, faz a Shakirinha. Projeto Shakira, vamos lá. Projeto Shakira. Você está sem a conversa, irmão. Não, não. Estou tentando de tudo. Ou a sua... Foi muito grande. Agora, deixa eu te falar. Qual a lambança que você fez? Você aprontou. Nada. Nada. Porque eu trabalho de fretado. Passo muito tempo na rua. Ah. E não tenho tempo para nada. Você sabe o que eu quero em São Paulo, Tatola? É mesmo, é? É, eu juro com Deus. Ô, Daniela. Se manda aí. Lava chaleiro. Dá uma lavada na cabeceira. É hoje, é hoje. Quem sabe vai. Vai para cima. Vai para cima. Vai lá. Quem sabe não é hoje. Vai. Só volta aqui quando comer, hein. Me volta de novo sem ter dado essa... Com a Shakira encomendada, por favor. Só volta com a Shakira encomendada. Você não me vê aqui de novo falar a mesma frase, hein. Vai. Um abraço aí para os meus pais, para a minha namorada Thaís e para o meu grande amigo Mamuteira. Boa. Valeu. 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 Muito obrigado. Mas não vai falar nada? Vai falar titio? Ô, meu amigo. Fala aí. Um abraço para toda a equipe de vendas Nestlé Conta-Chave. Especial aí para a unidade de negócio de Dout Gusto que proporcionou para a gente aí. Pô, legal pra caramba. Essas máquinas para... Legal demais. A gente só tem que agradecer. Um abraço para todo mundo aí. E que vocês vendam bastante. Valeu pela participação. Que aí venda muito. Vai comprar do Dout Gusto no Atacadão. É isso aí. Valeu. E vou te falar...